15 puta, bota aqui, bota a cara aqui Por cima, bota tudo que eu vivi, imagino Eu vi, me salvei tudo Por cima, bota tudo que eu vivi, imagino Não, 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 não Fala lá do Dona Jacob, você tem o dinheiro Tomando amor, está escrito Mais atividade, menos de comunidade Se tenta pegar Ai meu santo, Senhor bendito Eu, que confio nasci de jacaré no peito Ficou levando a vida, vem sujito Mas o que eu mais adito, vivo nos caminhos trito Eu de quem nasci, você Não, 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 não Estás todo caldo, não? Eu, que confio nasci, que jacaré no peito Ficou levando a vida, vem sujito Mas o que eu mais adito, vivo nos caminhos trito Eu de quem nasci, você Não, 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 não Tengo mil Tengo mil Tengo mil Tengo mil Tengo mil Tengo mil